e a esta sessão da Câmara Municipal de Arataque. 2.15 Dessa forma, com fruto nas disposições suprimensionadas a Comissão de Finanças e Orçamentos lastreada na amplitude dos fatos verificamos nas contas relativas aos exercícios de 2017 sob responsabilidade da senhora Catiana Pinto de Oliveira opina pela rejeição do parecer prévio do TCM opina pela rejeição do parecer prévio do TCM processo número 04456-18 com a consequente aprovação das contas referente ao exercício 2017 do Executivo Municipal porque regular 2.16